E aí pessoal, estamos aqui na ação de Praia Limpa, aqui em Costa Bela, Jacaraí, do Serra Espírito Santo. Mais de 400 kg de lixo pessoal foi tirado da natureza. Convido vocês para assistir esse vídeo até o final e depois compartilhar, porque dessa forma você vai estar nos ajudando no trabalho de sensibilização e educação ambiental. Compartilhe o vídeo aí pessoal, assiste até o final e nos ajude nessa ação, que você ir do outro lado dessa tela, compartilhando e mandando para as pessoas, vai sensibilizar eles também, que eles vão entender que lixo é na lixeira. Então, trazendo um pouquinho de educação ambiental para todos nós, de um contexto de forma geral. E a ação Praia Limpa, ela tem um objetivo, conscientizar as pessoas a forma de jogar o lixo de forma adequada, os resíduos, de como tratar os animais, o manejo com os animais. O equilíbrio da natureza é o equilíbrio da humanidade e das gerações futuras. A cada amanhecer, prazer em estar aqui, a brisa vem do mar, me acarantar. Sinto a natureza, pulsando ao meu redor, sinto a paz que gosta pela paz. Gente do labor, que tem o seu valor, e sabe tudo bem, que a natureza faz em nós. O cheiro do verde, o canto dos pássaros, o azul do céu, Que aquece o meu viver, o meu bem querer, o meu pé, o prazer. Quero te ter, com tudo o meu ser, e assim viver, no teu seio adormecer. Noite cai, a lua sai, estrelas a brilhar no céu. Nesse encanto, me apraz, durma em paz, na paz. Venha então cantar, e compartilhar, aqui é o meu lugar. Costa Pela é o meu lugar. A cada amanhecer, prazer em estar aqui, a brisa vem do mar, me acarantar. Sinto a natureza, pulsando ao meu redor, sinto a paz que gosta pela paz. Gente do labor, que tem o seu valor. O que você tem que jogar o lixo? Lixo. Olha, salva de palmas pro Davi, gente. Quantos anos você tem? Três aninhos. Olha só, gente, o Davi tem três aninhos, e ele tá deixando o recado aqui pro pessoal. Pessoal, vamos jogar o lixo. Dá o lixo. Ah, isso aí, garoto. Como é que é seu nome? Mila. Mila? Mila, então, vamos falar aqui pra todo mundo aqui, Por que que não pode jogar lixo no chão? Por quê? Porque a vida marinha fica doente. Olha isso, gente. Salva de palmas pra Mila, porque a vida marinha fica doente. Muito bem. Sim. Sinto a natureza, pulsando ao meu redor, sinto a paz, que gosta pela paz. Gente do labor, que tem o seu valor, e sabe tudo bem, que a natureza faz em nós. O cheiro do verde, o canto dos pássaros, o azul do céu, no horizonte encontra o mar, radiante o sol. Que aquece o meu viver, o meu bem querer, o meu pé, o prazer, quero te ter com tudo o meu ser. E assim viver, no teu seio adormecer.